Agora a gente fala de uma noite de terror nos bairros São Benedito e Bonfim, em Vitória. Moradores ficaram assustados com a quantidade de tiros na região. Vamos ouvir os disparos que a gente vem mostrando. Houve confronto com a polícia e um adolescente acabou baleado e morto depois, primeiro, desse confronto dos traficantes. Em represália, teve um protesto, um ônibus foi decredado. Foi jogar um pedra no... Esse é o momento que mostra a ação dos criminosos nesse ônibus. Já vamos chamar a Suzy Faria, que vem apurando esse caso desde cedo, essa noite violenta e tem todas as informações para a gente. Suzy, boa tarde para você. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, amigos do TN. Estamos aqui na Leitão da Silva, Jorge, para começar todo esse relato, onde a polícia militar recebeu alguns informes de que o pessoal revoltado ainda com a situação que houve ontem à noite do confronto iria descer aqui para a Leitão da Silva e protestar aqui embaixo. Ao longo da via, há muitas viaturas estacionadas aqui em locais estratégicos a exemplo desta viatura aqui. Inclusive, eu fiquei sabendo que agora há pouco um grupo tentou descer e começar um protesto ali por aquele beco onde está aquela loja. Mas a presença da polícia aqui teria impedido, teria de uma certa forma intimidado que eles trouxessem algum outro material para cá e fechassem a via. Inclusive, nós estávamos aqui um pouco antes do vivo, da gente entrar no ar, e ouvimos um barulho parecendo que uma pancada. Bem, não tinha nenhum acidente, mas teve aqui a insuspeita que soltaram um rojão aqui perto até aí para desafiar a polícia militar. Pelo menos é a suspeita que a gente tem aqui no local. Mas tudo começou ontem à noite, quando o batalhão de missões especiais estava fazendo uma varredura ali pelo bairro da Penha, como sempre faz o patrulhamento, quando na curva do S se deparou com seis homens armados. Eles tiveram voz de rendição, de acordo com o relato da polícia militar, mas não obedeceram, tentaram fugir dali. Houve uma troca de tiros e o adolescente, Davi Almeida, ele acabou sendo baleado. Os policiais tentaram socorrer Jorge, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele tem 16 anos de idade. Jorge? Pois é, Suzy, aí a gente está vendo a imagem do momento que a polícia socorre esse jovem que foi baleado, mas que acabou morrendo. E você trouxe uma informação agora, em primeira mão, já que você está aí, na Avenida Leitão da Silva, falando que houve uma tentativa de ocupação da pista. Foi isso mesmo, Suzy? Sim, essa é a informação que nós recebemos de uma fonte oficial, que não quer se identificar, de que eles teriam descido um grupo ali por aquele beco, está vendo? Perto daquele ponto de ônibus. Mas só que a presença da polícia aqui, Jorge, teria impedido que eles ocupassem a pista. E durante, ao longo, melhor dizendo, de toda a Leitão da Silva, há viaturas da polícia militar estrategicamente posicionadas. Jorge? Pois é, o Douglas Camargo já está aqui com a gente. Douglas, a gente está vendo aí o momento em que eles atacaram o ônibus, colocaram fogo ali também. Boa tarde para você, Jorge. Boa tarde à nossa Suzy, aos amigos de casa. Realmente, uma manhã de tensão, uma manhã e uma noite de tensão. Você que está nos acompanhando, vê a movimentação ao vivo ali. Tem policial correndo. Na Leitão da Silva. É um policial ali atravessando a Leitão da Silva, que ali onde o nosso cinegrafista está mostrando, é um dos acessos, a região ali do Morro da Penha. E a gente vê ali na imagem ao vivo essa movimentação. Então, você que está chegando agora, a gente chama a sua atenção sobre essa situação, porque veja só o que a Suzy traz de informação para a gente, em primeira mão aqui no nosso TN, de que houve uma tentativa de tomar a Avenida Leitão da Silva. E é isso, né, Jorge e Suzy, que os criminosos, que pessoas infiltradas como moradores, mais amando do tráfico de drogas, acabam utilizando a Avenida Leitão da Silva, que é uma avenida bastante movimentada e importante ali na região, para poder tentar parar a cidade. E aí você veja só que na imagem ao vivo... Em plena luz do dia. Em plena luz do dia. Olha só a denúncia que a Suzy traz para a gente. É isso aí, em primeira mão a Suzy traz essa informação, por isso que ela está ali, em cima do lance, na Avenida Leitão da Silva. Eu não sei se desse ponto onde você está, Suzy, quem é o cinegrafista que está com ela, eu não sei se consegue mostrar para a gente lá no alto do morro. É o Cristiano. Grande Cristiano Mauro, o nosso frangão. Eu não sei se dá para ver o morro daí onde vocês estão, né, porque é justamente ali em cima... Sim, dá sim. Dá para mostrar. A gente está acompanhando aí na imagem ao vivo do nosso Cristiano Mauro, mostrando a situação. Lá em cima, a informação que a gente tem é de que, né, o bicho está pegando. Também uma tentativa de protesto lá no alto do Morro da Penha. Não é isso, Suzy? Exatamente, parece que lá em cima, por questão de segurança, nós não vamos subir, mas parece que lá em cima há muitas barricadas, há muita sujeira, há muito móvel, até as próprias lixeiras do bairro estão sendo usadas para poder fazer barricadas lá em cima. Já chegou uma nova viatura aqui, mais uma guarnição para fazer aí o patrulhamento, a vigia dessa área, mas lá em cima, Douglas, vocês vão ver em algumas imagens que o próprio ônibus que levava trabalhadores do bairro que chegavam ou estavam saindo de dentro do bairro da Penha foi apedrejado. Teve alguns relatos pelas redes sociais que eu participo e que eu estava observando de pessoas que foram feridas, moradores do bairro da Penha, sofrendo com o que aconteceu ontem, com esse protesto que se virou contra o próprio bairro, né, depredação do próprio local onde eles moram. É, 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 Jorge, desculpa, Jorge, você ia falar? Pode falar? Não, pode falar. É, 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 isso, isso que a Suzy traz para a gente de informação é muito importante. Por quê? Porque quando um ônibus é depredado, quando um ônibus é atacado, né, veja só que existe relato do próprio motorista do ônibus atacado ontem à noite, de que ele foi colocado para o lado de fora na base do tapa, meteram tapa e chutes para cima desse motorista. Ele abriu a porta para os passageiros descerem, quando ele foi descer, teria levado um tapa e um soco e ainda chutes desses criminosos. Isso não tem nada a ver com a história. Não tem nada a ver com a história. E, mas aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar é de que o maior prejudicado nisso tudo é o próprio cidadão do Morro da Penha. É o próprio cidadão do Morro São Benedito. Porque o trabalhador que reside nessa região não vai ter um ônibus lá em cima para atender, né? O comércio pode vir a fechar as portas por conta do medo colocado ali na região. É um posto de saúde que vai parar o seu atendimento por conta da violência. Ou seja, isso que está acontecendo ali reflete totalmente na vida do cidadão do Morro da Penha. O movimento da polícia agora lá, hein? A gente está vendo aí, ô Suzy, uma movimentação grande da polícia, né? É, nós estamos, inclusive, Douglas, eu vou pedir aqui para o Frangão mostrar, o nosso querido Cristiano Amaury, para mostrar a viatura, um dos furgões, uma das viaturas que está parada aqui ao longo da Avenida Leitão da Silva, exatamente para evitar que a via seja ocupada, como aconteceu em outras manifestações, que, inclusive, o mesmo motivo teria sido esse, ó. Vamos mostrar ali, Frangão, ó. Também está dando apoio a guarda municipal, tá vendo? As viaturas passando aqui a todo tempo. Não é a primeira vez que a guarda municipal também está patrulhando essa área para evitar que venha se transformar aí num transtorno, viu, Douglas? Mas o pessoal está a todo tempo aqui e também do outro lado, lá na Marechal Campos, viu? Lá também não está desassistido, não. Pela manhã nós passamos, tinham várias viaturas dando apoio lá também, ficando de olho, que é outra saída do bairro da Penha, onde eles também costumam fazer protestos e fechar vias. Então, do lado de lá também tem viaturas. É, a gente está mostrando aí que as viaturas estão circulando nessa parte de baixo. O Douglas e a Suzy trouxeram informação de barricadas lá no alto do morro. Difícil entrar ali sem ter um confronto, né? Então, a gente está ali de plantão. Inclusive, a gente tem a entrevista do capitão Matheus. O capitão Matheus relatou o que está acontecendo, o que aconteceu nessa noite. Vamos ouvir a entrevista dele. Na tentativa de realizar essa abordagem dos indivíduos, os indivíduos, nesse momento, começaram a disparar contra a equipe. Eles se omisearam atrás de uma barricada e continuaram mantendo os disparos contra a equipe policial. E conseguiram alvejar um desses indivíduos. O restante dos cinco indivíduos, eles conseguiram fugir. E com esse indivíduo que foi identificado, que foi alvejado, foi localizado uma pistola e droga. Vale salientar que essa pistola, ela se encontrava aberta, o que representa que esse indivíduo efetuou todos os disparos que tinha dentro do carregador, todas as suas munições, ele efetuou contra a equipe. Tem no anexo digital da ocorrência, esse indivíduo ostentando armas de fogo na rede social, fazendo menção ao PCV na rede social, um indivíduo faccionado. A pistola que estava na ocorrência aparece na rede social dele, ele segurando aquela pistola da ocorrência. Então, mostra que era um indivíduo que já tinha ligação, apesar da pouca idade, já tinha ligação com o tráfico de drogas há muito tempo. Olha, impressionante o relato do capitão da polícia, né? Olha, a gente vai continuar nesse caso ao longo do TN. Jorge está acompanhando junto comigo também esse caso. A qualquer momento, a Suzy volta trazendo novas informações. E Suzy, qualquer movimentação diferente aí na região da Avenida Leitão da Silva, você volta a chamar a gente, tá bom, minha amiga? Obrigado. Novas imagens chegaram pra gente sobre o clima caótico nos bairros da Penha e na região do Bonfim, aqui em Vitória. Essas daí são imagens de hoje, hein? Essas são imagens de hoje pela manhã. Veja que a gente, claro, não vai subir lá na comunidade porque o clima de insegurança toma conta lá da região, lamentavelmente. Lamentavelmente. Mas nós recebemos aí, coloca rapidamente o nosso WhatsApp também, Roberts, pra que a população lá do bairro Bonfim possa mandar pra gente aqui no nosso jornalismo imagens da situação de momento. São homens encapuzados ali, é isso mesmo? Olha só imagens, imagens de agora há pouco, hein? Atenção, atenção você aí do Morro da Penha, você do Bonfim, você do São Benedito, você que tá nos acompanhando aí. Se você tiver vídeos, mande pra gente por meio o WhatsApp do TN, tá bom? Pra você que tá aí nos acompanhando, você que tá juntinho comigo aqui no nosso jornalismo. Imagens de agora há pouco, hein? Imagens de agora há pouco, se a nossa equipe estiver ao vivo lá na região da Leitão da Silva ou na Marechal Campos, pode dividir tela também. Nossas equipes, a Tainara Nascimento tá lá na Marechal Campos, mostra as imagens lá da região pra gente ao vivo, por gentileza. Imagens ao vivo, clima de tensão, infelizmente, aqui em Vitória. Avenida Leitão da Silva, onde estava a nossa Suzy Faria e a nossa Tainara Nascimento, trazendo as informações direto lá da Avenida Marechal Campos, que também é uma avenida bastante importante, que dá acesso à região do Bonfim, dá acesso à região do Morro da Penha e veja só que a polícia tá com gosto de gás, hein? Tem viaturas da Polícia Militar na Marechal Campos, tem várias viaturas também na Leitão da Silva. A Suzy continua lá na Leitão da Silva, porque veja só que a nossa equipe está nos dois pontos, né? A Suzy trouxe informações pra gente lá da Leitão da Silva, a Tainara ao vivo agora lá na Marechal Campos. Veja só que tem várias viaturas da polícia também na Marechal Campos e as imagens que vocês acompanham ali são novas imagens. Olha a rapaziada encapuzada, bicho, olha que doideira. Olha a rapaziada encapuzada nessa imagem de agora cedo e eles estão com alguma coisa, parece que é gasolina, hein? Olha só, nossa imagem, nossa imagem, a nossa equipe detalhou ali na edição, parece que um galão com algum líquido inflamável parece ser gasolina. O nosso Leandrinho na retaguarda ali na subida do bairro da Penha. Movimenta a câmera aí da Marechal Campos pra mim, por gentileza. Viaturas da polícia ali na região fazendo a segurança do morador, do trabalhador que vive ali na região, porque essas são duas importantes avenidas de Vitória, né? Que acabam aí sendo utilizadas pelos criminosos, né? Pra poder botar fogo no meio da avenida, pra parar a cidade e a polícia tá se adiantando. Veja aí que a nossa polícia militar tá se adiantando aos criminosos. Veja que lá na Leitão da Silva, a nossa Suzy Faria trazia as informações pra gente de que a turma tava tentando descer lá na região pra poder meter fogo, né? Em pneu lá na Leitão da Silva. A polícia chegou lá e acabou com a festa. Agora, policiamento reforçado também na Marechal Campos aqui em Vitória. Abre pra mim a imagem da rapaziada com galão de gasolina. Abre a imagem aí na tela cheia. O pessoal meteu fogo, hein? A turma meteu fogo lá em sofá, em pneu. E olha esse maluco ali, ó, com a bermudinha cor de rosa. Para de rebolar, rapaz. Olha lá, o cara chegando ali na maior doideira com um galão de gasolina. Não me queima a cara, hein, bicho. Tainara Nascimento ao vivo lá da Marechal Campos com uma grande movimentação policial aí no local, não é isso, Tainara? Boa tarde. Exato, Camargão. E como você bem disse, a nossa equipe tá dividida, né? A Suzy Farias foi lá pra reta da Penha apurar uma informação de que um ônibus teria sofrido essa tentativa de incêndio. Mas a Alice Mourão também tá aí na área apurando informações e ela confirmou aqui pra nossa equipe que apurando com as fontes, agora há pouco o DPM de São Benedito, ali bem próximo ao bairro da Penha, foi novamente atacado. Camargão, a gente que deu essa informação mais cedo, parece que agora eles conseguiram danificar uma viatura. Só que a movimentação de polícia também é bem grande aqui na região desde cedo. A gente acompanhou, a gente ficou em movimento, passando bem próximo ao Horto, subida do bairro da Penha, agora na Marechal Campos, a Suzy Faria também na Leitão da Silva. Então a polícia tá de fato circulando, só que os criminosos estão tentando aí depredar viaturas, o próprio DPM de São Benedito e também tentando interditar algumas ruas, como você bem ressaltou aí nas imagens, de homens encapuzados tentando colocar fogo em algumas vias. Aqui na Marechal Campos não é só esse ponto que tá com o policiamento. A gente acompanhou desde o início até o final da Marechal Campos com várias viaturas, vários policiais parados. Nas outras vias, do entorno, a gente acompanha mais a movimentação de entrada e saída de viatura mesmo. Tanto guarda municipal, força tática e também o patrulhamento de rotina da própria Polícia Militar, Camargão. Olha, atenção você que tá chegando agora do nosso TN, eu chamo a sua atenção pra essa situação tensa. A gente não quer causar nenhum pânico pra você que tá nos acompanhando, você que é aí da região. Mas é claro que você precisa ter bastante cuidado ao passar aí pela região, tanto da Leitão da Silva como também ali da Marechal Campos, onde a gente tá acompanhando as imagens ao vivo. Tem polícia pra tudo quanto é lado. Nossa equipe acompanhando as informações que chegam pra gente lá de cima do morro. já teve confusão na região lá da pracinha do bairro da Penha, já teve confusão em várias ruas, porque segundo as informações que a nossa equipe vem apurando, tanto com moradores como com nossas fontes lá na comunidade do morro da Penha, existem diversas barricadas ali nas ruas do bairro da Penha, o que acaba prejudicando a passagem das viaturas e prejudicando principalmente a vida do cidadão do bairro de bem. É por você, cidadão de bem, daí da região do bairro da Penha, que a gente mostra a realidade. Porque é a senhora, minha amiga dona de casa, que tá sendo prejudicada. É você, pai de família, trabalhador, que não vai ter o busão atendendo. Inclusive, a gente podia ver com o pessoal da CETURB se os ônibus tão subindo lá, né? Ver se a unidade de saúde tá funcionando. A nossa equipe já tá apurando isso. As escolas, muito bem, as escolas lá da região. Porque você veja, quando acontece uma baderna dessa de criminosos, o maior prejudicado disso tudo é o cidadão de bem. É a minha amiga trabalhadora, minha amiga diarista, minha amiga que precisa trabalhar, deixar o filho na escola. É a escola que não funciona, é um ônibus que não sobe, é a unidade de saúde que para de funcionar. Claro que a gente tá apurando ainda pra ver se é essa a realidade lá da comunidade do murro da Penha, mas a gente não pode deixar isso acontecer. Imagem ao vivo, abre a imagem ao vivo pra mim da Marechal Campos, hein? Nossa equipe continua lá na Marechal Campos. Várias viaturas da Polícia Militar em pontos estratégicos ali da região da Marechal Campos pra que nenhuma manifestação, pra que nenhum protesto tome conta daquela região ali, que é uma avenida bastante importante da região ali do entorno do Bonfim, do bairro da Penha. Olha só, gente. É o seguinte, minha querida Tainara Nascimento, continua com a gente aí, por gentileza, você e o seu cinegrafista, porque a Suzy tá pedindo passagem, hein? A nossa delegada, a nossa Suzy Faria, tá pedindo passagem, vai conversar com a gente pra explicar, né, Suzy, o que é que originou essa confusão toda. Por que que começou essa treta toda aí na região do morro da Penha, englobando ali Bonfim, região de São Benedito, porque o cidadão de bem tá sofrendo por conta desse clima de tensão. Imagem ao vivo da Suzy e imagem ao vivo da nossa Tainara na tela pra você. Fala aí, delegada. Pois é, Douglas, olha só, você viu que nós mudamos de cenário. Estamos aqui agora na reta da Penha, onde nós nos deslocamos lá da Leitão da Silva pra cá, porque tivemos a informação que estavam tentando colocar fogo em um ônibus aqui, mas chegando aqui, pelo jeito, a situação não se confirmou, não conseguimos encontrar o ônibus. A nossa produção, inclusive, tá tentando confirmar se isso de fato aconteceu ou não, porque seria bem próximo daqui onde nós estamos. Agora, com relação ao que aconteceu ontem, à noite, no bairro da Penha, foi o seguinte, uma viatura da Força Tática estava em patrulhamento, quando na curva do S se deparou com seis homens armados. Isso é o relatório da Polícia Militar. Quando chegaram na curva do S, eles deram voz de abordagem, de rendição, porque esses homens estariam armados. Segundo a Polícia Militar, não houve a anuência desse pessoal, a concordância deles, e aí aconteceu o confronto. O David, de 16 anos, foi baleado. Tanto que, nas imagens que se mostram nas redes sociais, os policiais tentam levá-lo dali para socorrê-lo, mas são hostilizados pela população, que dizem a todo momento que nem adianta, porque o rapaz já teria morrido. Nós fizemos uma matéria coletando, inclusive, as principais informações dessa madrugada, de ontem à noite, e você vai acompanhar agora, tanto a reclamação dos moradores, como também a atitude dos policiais militares em tentar tirar esse jovem lá do alto, e eles também são hostilizados pela população, pelos moradores que ali estão. Vamos acompanhar. Os tiros foram registrados por quem mora distante do ponto onde o confronto aconteceu. Misericórdia. Gente, meu Deus. Ó. Ai, meu Deus. Olha isso. Outros vídeos já mostram o resultado. Policiais do BME carregam um adolescente de 16 anos, identificado como Davi Oliveira Matos, que foi baleado, enquanto isso, são hostilizados por alguns moradores. Já mataram, agora vai socorrer. Se gostava, vamos descer porrada, hein, p***a. Se gostava, vamos descer porrada, hein. O confronto aconteceu durante uma incursão dos policiais do BME pela Curva do S, no bairro da Penha. Ali, eles teriam avistado seis homens armados. Teriam dado voz de rendição. E foi quando, segundo a PM, houve o confronto. Apesar de socorrido, Davi não resistiu e morreu decorrente dos ferimentos. Revoltados com essa situação, moradores passaram a promover a depretação do próprio bairro. Um ônibus que levava trabalhadores foi atingido a pedradas e também tentaram colocar fogo. Um dos vídeos, inclusive, registra o momento do início do vandalismo contra o coletivo. Os manifestantes usaram também as próprias lixeiras da praça para fazer barricada. São vários os pontos onde tentam impedir que a polícia tenha acesso. Em alguns pontos estratégicos, colocaram fogo. Depois do confronto, a polícia militar passou a ter uma atenção maior com o alto do bairro da Penha. Isso porque estavam se desenvolvendo ali diversos conflitos. E o que a polícia não queria é que os manifestantes descessem e ocupassem com conflito os bairros vizinhos. Os manifestantes até tentaram promover barricadas na Avenida Marechal Campos, mas foram impedidos pela polícia militar. O entorno estava com policiamento reforçado ontem e hoje também. O adolescente baleado, segundo a PM, teria envolvimento com o tráfico. Imagens capturadas nas redes sociais mostram o adolescente ostentando armas e, nessa foto, segurando uma pistola. No celular, a polícia militar divulgou outras imagens que fazem alusão ao tráfico local. Após o confronto, os policiais recolheram armas, munição, drogas e radiocomunicador. O bairro amanheceu cheio de barricadas e de muita sujeira. A polícia militar explicou o confronto, o reforço na segurança e as ações que vão se seguir. Na tentativa de realizar essa abordagem dos indivíduos, os indivíduos, nesse momento, começaram a disparar contra a equipe. Eles se homiciaram atrás de uma barricada e continuaram mantendo os disparos contra a equipe policial. E conseguiram alvejar um desses indivíduos. O restante dos cinco indivíduos, eles conseguiram fugir. E com esse indivíduo que foi identificado, que foi alvejado, foi localizado uma pistola e droga. Vale salientar que essa pistola, ela se encontrava aberta, o que representa que esse indivíduo efetuou todos os disparos que tinha dentro do carregador, todas as suas munições, ele efetuou contra a equipe. Tem no anexo digital da ocorrência, esse indivíduo ostentando armas de fogo na rede social, fazendo menção ao PCV na rede social, um indivíduo faccionado. A pistola que estava na ocorrência aparece na rede social dele, ele segurando aquela pistola da ocorrência. Então, mostra que era um indivíduo que já tinha ligação, apesar da pouca idade, já tinha ligação com o tráfico de drogas há muito tempo. Pois é, nós tínhamos mais informações para passar, mas voltamos daqui a pouco, porque a repórter Tainara Nascimento tem outras informações lá de Chamarechal Campos. Vamos acompanhar. Exato, Suzy, como a gente informou anteriormente, a nossa equipe que está cercando todos os lados aí deste caso, a Alice Mourão também, e com as fontes dela ela conseguiu apurar o ataque, confirmar um novo ataque ao DPM do bairro da Penha, e o vidro traseiro foi quebrado de uma viatura da Força Tática. Ela mandou também, a gente recebeu informações e também uma foto que mostra uma viatura, não a viatura da Força Tática, mas sim uma viatura da Polícia Militar, apedrejada, está com o vidro quebrado. Em relação também às perguntas que foram feitas pelo Camargão, se o ônibus está subindo, as creches estão funcionando. A gente recebeu a apuração, o Suzy, também amigo, amiga do TN, que até mesmo o serviço de coleta de lixos foi danificado, foi comprometido, porque por informações desses próprios servidores, em função de toda essa situação que está crítica no alto do morro, até mesmo eles foram expulsos. Eles comentaram com a nossa equipe, a gente viu eles duas vezes tentando entrar por outras formas no morro, mas sem sucesso, então até a coleta de lixo hoje no bairro da Penha, Bom Fim e São Benedito, foi suspensa. Em relação à creche, às aulas, as crianças já estavam estudando hoje pela manhã. Alguns pais comentaram com a gente que foram buscar as crianças às pressas, mas a gente de fato não sabe se a tarde será dessa forma. E os ônibus, apesar da gente ainda estar tentando contato com as assessorias para confirmar por meio de nota, visivelmente a gente percebeu que os ônibus não estavam passando a partir das 10 horas da manhã, que foi quando esse conflito voltou ali e por segurança os motoristas optaram por não transitar. E também os moradores estavam descendo do bairro bastante assustados, Suzy, Camargão e também amigos do TN. Pois é, a gente está acompanhando ali a nossa Tainara Nascimento ao vivo na Marechal Campos, a nossa Suzy está na reta da Penha acompanhando as informações, né? Daqui a pouco nós podemos trazer também a fala do capitão da Polícia Militar, que falou sobre essa situação que a gente está acompanhando. Se a gente puder dividir tela grande, você está vendo aí as imagens da Avenida Reta da Penha. Se a câmera da Reta da Penha pudesse movimentar aí, por gentileza, para a gente mostrar porque existia a possibilidade de um ônibus, a tentativa de um ônibus ter sido incendiado ali na Reta da Penha. Graças a Deus isso não aconteceu. Então, veja só, que essa confusão toda que a gente está vendo, nas duas imagens ao vivo aí que a nossa equipe está trazendo, tanto da Marechal Campos como da Reta da Penha, tudo isso por conta desse confronto que a polícia teria realizado contra traficantes lá na região. Aquela conversa de sempre que a gente acompanha. A polícia chega na comunidade para fazer o trabalho dela, e aí, de repente, o bicho começa a pegar a polícia recebida na base do tiro, a polícia recebida na base do pipoco, e aí acaba acontecendo um confronto. Na noite de ontem, acabou rolando essa confusão, esse confronto entre policiais e criminosos, de acordo com a PM. Um adolescente de 16 anos acabou morto nesse confronto, e aí a turma lá da comunidade pirou o cabeção. A turma começou numa manifestação, num protesto doido, depredando o ônibus, tirando a paz e o sossego dos comerciantes, do pessoal que vive ali nessa região. E hoje pela manhã, infelizmente, o bambu gemendo, e o bicho pegando ali na região do Bonfim, na região do bairro da Penha, e também ali na região do São Benedito. O morador tenta, de alguma forma, tocar a vida, né? O morador tenta, de alguma forma, levar a sua vida, mas é difícil, né? Você imagina você botar a cara na rua para poder levar seu filho para a escola. A gente confirmou, Raíssa, ônibus parece que não está subindo. Inclusive, eu quero agradecer aqui os nossos telespectadores, tá? Coloca rapidamente o nosso WhatsApp aí de novo, porque tem muito morador entrando em contato conosco aqui no TN e passando informação. Inclusive, eu quero aqui ler uma mensagem que nós recebemos aqui de um telespectador, dizendo que ônibus não está subindo, creches não estão funcionando lá na região. Depois do horário eleitoral, a gente volta com mais informações da região aqui de Vitória e esse clima de tensão. Até já!